Música Olá meus amores, tudo bom com vocês, minhas lindezas? Então gente, hoje eu venho trazendo um tutorial de maquiagem pra vocês E é um tutorial assim, em tons bem quentes, né? Eu diria que em tons pôr do sol, é uma maquiagem super fácil de fazer Eu tava usando essa maquiagem num vídeo anterior desse daqui Que foi o vídeo onde eu revelei a gravidez pra vocês E algumas pessoas viram aquela maquiagem que eu fiz no último vídeo E simplesmente me pediram Nossa, é super cabasa, não gente, mas é sério, algumas pessoas me pediram Então eu estou aqui trazendo pra vocês É uma maquiagem que fica linda pra fotos, né? E assim, eu tô simplesmente apaixonada por ela Iniciantes também conseguem fazer, porque eu só usei 2, 3 tons nessa maquiagem É muito fácil Então, sem mais delongas, bora lá conferir essa maquiagem Mas antes, se você é novo aqui no canal, prazer, Maia Oliveira Se inscreve aqui, gente, vamos fazer parte dessa família Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, gente, o que você achou da maquiagem E vamos compartilhar pras amigas, né? Tá na hora de pegar assim um dedinho lá no WhatsApp E falar, vamos ver o vídeo aqui, assim, ó, pra quando a gente for sair, tu fazer essa maquiagem também, tá? Então, bicha, compartilha pra todo mundo que você conhece, tá bom? Sem mais delongas, bora lá conferir o vídeo Então, meus amores, vamos começar Já apareci com o olho pronto, como sempre eu faço E vim mostrar pra vocês como eu fiz a minha sobrancelha Que foi com essa pastinha da Miss Lari, tá? Na cor marrom escuro E eu fiz a minha sobrancelha com ela, gente, eu tô amando Logo em seguida, eu peguei uma base pra servir como fixador de sombra E pra potencializar a cor, já que são sombras coloridas Passei em toda a minha pálpebra com a esponjinha pra tirar o excesso E aí, eu venho pegando a paleta da Ludurana, gente, tá? Essa daí, de tons coloridos Peguei esse amarelo, bem vibrante Pra poder fazer o côncavo Pra dar um tom de transição, gente Venho esfumando muito bem, gente, esse amarelo, tá? Deixo ele bem, bem, bem esfumado Logo em seguida, eu pego esse tom de coral Ele é um laranja, assim, um pouco mais claro Do que o próximo que a gente vai usar na pálpebra Então, eu aplico ele um pouco abaixo do amarelo que a gente aplicou Gente, é muito fácil de fazer Só vem esfumando com outro pincel, tá? Abaixo Volto com o pincelzinho amarelo Pra poder dar a transição entre esse amarelo e este tom de laranja Peguei esse tom laranja pra aplicar na pálpebra Então, gente, a gente deixa ele bem potencializado Porque eu quero que esse laranja apareça bem Ele é um laranja bem vibrante, tá? Então você pode pegar um blush que você tenha Ou até mesmo um tom de sombra laranja Porque isso vai dar toda a diferença na make final É muito fácil de fazer, gente Eu troquei de pincel pra poder deixar esse laranja mais pigmentado E aí depois eu venho esfumando as borginhas Voltei com o corretivo E aplico, gente, com um pincelzinho assim, ó Próprio pra corretivo pra cortar a pálpebra Só pra dar uma limpada no começo, tá? Pra gente poder aplicar a sombra que vai vir no canto interno da pálpebra Peguei a paleta da Bruna Tavares Que eu tô simplesmente apaixonada E esse tom, gente, de dourado assim Meio esverdeado Que ele é maravilhoso, gente Essa paleta é magnífica Ela é muito pigmentada E aí eu venho pressionando na onde a gente aplicou o corretivo Pra dar uma limpada Aplico ele e subo um pouquinho ele Vem arrastando pro lado onde a gente aplicou o laranja Pra poder, assim, dar uma transição e uma esfumada Entre os dois não fica nada marcado É isso que a gente vai usar de sombra, gente Vem esfumando o laranja Agora na hora do delineado Peguei minha canetinha delineadora da Fenza E venho fazendo o delineado gatinho, gente Então nessa hora, muita calma E faz o delineado daquele jeito que você sabe Com muita paciência É muito raro um lado ficar igual o outro Mas a gente tenta deixar o mais próximo Então eu venho fazendo o delineado Voltei com o delineado pronto, gente E agora eu vou aplicar essa máscara da Ruby Rose, tá? Aplico bem Quero meus cílios bem volumosos e alongados Pra logo em seguida A gente vem com uma coisa que vai dar toda a diferença Na maquiagem Gente, vocês já adivinham o que que é, né? Então vem aplicando bem a máscara E cílios postiços, gente Isso que vai dar todo o diferencial nessa maquiagem Olha a diferença que já dá Na make Peguei um cílio 5D da Sabrina Sato E apliquei Grande Porque é assim que a gente gosta Bem drag Já volto com a minha pele preparadíssima Com base, pó, corretivo, contorno Vou aplicar esse bronzer da Ruby Rose Como blush Porque eu quero uma pele bem iluminada Pra essa maquiagem E não tom de rosa Porque eu acho que não ia ornar muito bem Já que o olho tava bem colorido Bem chamativo Com esse tom de laranja Aí eu aplico dos dois lados, né? Pra ficar igual Aplico como blush Já vai dando uma iluminada Como vocês podem ver Agora a hora do iluminador Porque a gente ama Peguei essa paleta strobe Da City Girls E venho aplicando Esse tom de dourado, gente Olha que lindo, meu Eu sou apaixonada por iluminador Sou muito suspeita pra falar Mas como eu quero uma pele bem iluminada Pra combinar com a maquiagem Eu aplico bem, tá? Então Na têmpora No ossinho do nariz, tá? No arco do cupido E assim a gente fica Com a pele toda iluminada Agora a hora do batom Eu usei um lápis da Mahave, gente No tom nude Como batom Ele fica bem mate, gente Assim, pra sair da boca Ele demora anos Essa é uma diquinha Que eu tenho pra dar pra vocês Usem lápis de boca como batom Fica simplesmente incrível Então é isso, meus amores Eu foquei essa maquiagem Bem nos olhos Pra vocês verem, tá? É uma maquiagem que fica linda Fica muito fácil Pra iniciante Principalmente O segredo Tá nos tons E nos cílios postiços Bem grandes, gente Bem drag, assim Pra chamar toda a atenção Pro olhar Com o batom Bem apagado A boca Ai, eu tô apaixonada É uma maquiagem que fica linda Pra foto Vocês vão ver lá no meu Instagram Então me sigam lá Mai Oliveira E assim, amores Eu tô apaixonada Deixem seu like Se inscreve aqui embaixo Fiquem com Deus Um beijo E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado